salve amigos do youtube amigos de todas as redes sociais marcelo basta aqui com vocês e hoje nós vamos fazer aqui um vídeo dessa música em fervente oração pra você tocar o sax sem partituras isso é pra iniciar tá gente isso não é pra você é tocar a vida inteira sem partitura uma hora você vai querer aprender partitura mas isso aqui é um excelente começo né é uma excelente forma de você iniciar e se você tá chegando aqui agora se você é novo no canal e também se você já é do canal não deixa de curtir fazer seus comentários fazer suas sugestões tá bom gente então vamos lá vamos tocar essa música que é um clássico em fervente oração toque sax sem partituras lembrando também que se você quiser conhecer esse material vou deixar aí na descrição e vídeos também outros vídeos que você toca sem partitura vídeos que eu também estou ensinando a tocar sem partitura outros vídeos como ag nos dei vocês vão ver aí na descrição do vídeo ok vamos lá começaremos aqui gente com dó 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 ré mi ó dó ré mi vou escrever aqui ó dó ré mi ok vou dar uma separada aqui né com vírgula dó ré mi dó 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 Sol Separa por Também Com vírgula Mi, Fá, Sol Fá Sol Mi Então vou fazer essas duas frases agora Deixa eu colocar vírgula aqui pra separar as notinhas Eu vou fazer a primeira e a segunda frase Dó, Ré, Mi, Ré Essa aqui é a terceira frase Dó Ré Mi Ré Sol Mi Ré 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 Sol E Dó Então, ó Três frases, gente Isso aqui você já É a primeira estrofe da música É isso aqui, ó Aí ele vai repetir Tá? É a estrofe, né? Então a estrofe é tudo igual Geralmente muda a letra e tal Mas a ideia da melodia é a mesma Tá? Então eu vou Eu tenho aqui, ó Aí vamos pra cá, ó Ré Refrão 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 Tá? Ou melhor Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou por Eu vou abrir uma outra página aqui Né? Um novo slide aqui Beleza Então vamos tocar essa estrofe Aí toca de novo Aí vai pro refrão Um, dois, três Eu vou fazer Fá Opa Fá Sol Opa Aí ele pega o lá 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 De novo Duas vezes agora Ó Sol 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 Né? Sol Lá 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 Essa é a primeira frase É uma frase Eu posso até Eu posso até Dividir Ela aqui Pra ficar mais Menos coisa pra decorar Né? Então você tem aqui Ó Aí pra próxima Aí pra próxima Fá Sol Lá Lá Aí o Lá 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 Eu tô repetindo Aquela primeira frase Lá de cima Então Si Dó Si Lá Sol Aí eu vou para uma próxima Um novo slide aqui Lembrando que agora ele já está Finalizando mesmo Que é o final do refrão Dó Dó Ré Mi Ré Mi Dó Ré 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 Sol Sol Não É Mi Fá Fá Sol Mi Dó Ré 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 Dó Mi Fá Sol Fá Sol Mi É É o seguinte Aqui Eu tô observando Que Vou apagar Esse negócio aqui Porque Eu vou falar pra vocês São as mesmas notas Então olha lá Começarei aqui Aí ele vai repetir Vamos para o refrão Aí ele vem de novo para a estrofe Ele toca duas vezes no começo E mais uma estrofe para terminar o ciclo Aqui é o final Aí ele finaliza aqui Então depois que você toca o refrão Depois do refrão Depois do refrão Repetir E finalizar Aqui Olha aí Então depois que você toca o refrão Você volta aqui Toca de novo Essa estrofe E aí você finaliza aqui Pronto É isso gente Se vocês quiserem Essa partitura aqui No caso Essa nomenclatura Essa tablatura Como você quiser chamar Então você me dá um toque aí Ok gente Então é isso Eu estou olhando aqui Não lembro como é que eu troquei o fundo aqui Mas está tudo bem O importante é esse conteúdo aqui para vocês Tá bom gente Então um abração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Valeu